A Rádio Rio de Janeiro apresenta Uma bandeira para o futuro do projeto cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do movimento espírita. Apresentação Milton Leal Todas as sextas-feiras, às quatro horas da tarde, às quintas-feiras, à meia-noite e aos domingos, às vinte e três horas. Pelas ondas amigas da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, nós nos propomos levar até você notícias de eventos, congressos e seminários espíritas em todo o Brasil. Conosco os companheiros José Carlos Leal, Sueli Guimarães e Fátima Verri. Movidos pelos ideais de Geraldo de Aquino, estamos nesse grandioso trabalho de confraternizar, ensinar e aprender os ensinamentos de Jesus. Nos diz Emmanuel, aceitar o poder de Jesus, guardar certeza da própria ressurreição além da morte, reconfortar-se ante os benefícios da crença, constitui em fase rudimentar no aprendizado do Evangelho. Praticar as lições recebidas, afeiçoando a elas nossas experiências pessoais de cada dia, representa o curso vivo e santificante. Participe conosco, ligue para 2478-1400 ou 2461-1400 e seja o mantenedor dos programas educacionais em nossa rádio. Fortaleça essa corrente de amor, junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro. Continua Emmanuel, Não basta situar nossa alma no pórtico do templo e aí dobrar os joelhos reverentemente. É imprescindível regressar aos caminhos vulgares e concretizar em nós mesmos os princípios da fé redentora, sublimando a vida comum. Estamos começando o nosso programa entrevistando José Walter Figueiredo, um grande companheiro trabalhador da Espleb, Sociedade Pró-Livre Espírita em Braile. E hoje falará sobre os trabalhos realizados na Espleb. Conosco os companheiros José Carlos Leal e José Walter Figueiredo. Professor, suas saudações aos nossos amigos ouvintes. A família Paz e Bem, meus melhores respeitos. Espero que esta hora em que estejam em seus lares, recebendo esse programa, estejam bem, tranquilos, alegres, se possível, mas gozando uma paz. E a paz é o principal em nossas vidas. Hoje vamos conversar sobre a Espleb. Relativamente pouco conhecida em nosso meio. É incrível isso, mas é verdade. Mas que foi um trabalho belíssimo em prol daqueles que perderam a capacidade de ver a luz do dia. Mas vêem outras luzes, não é necessária somente a luz do dia. E o nosso companheiro da Espleb tem feito um trabalho interessante, notável. Tem necessidade da divulgação desse trabalho, porque há muitos amigos, muitos conhecidos, pessoas que não enxergam mais, e precisam de amparo, de ajuda. E quem sabe algum ouvinte até, que está nos ouvindo nesse momento, possa ter uma deficiência visual qualquer, e possa se aproximar da Espreb para ter uma ajuda efetiva. Espero que vocês gostem do programa. E aí, José Walter, suas saudações aos nossos amigos ouvintes, por favor. Aos ouvintes da querida Rádio Rio de Janeiro, as nossas saudações, que tudo esteja bem com todos, enfim, que estejamos ligados no bem maior. Nós agradecemos muito essa oportunidade que a Rádio Rio de Janeiro sempre nos dá. Muito obrigado mesmo. A Espreb agradece. Então, José, você é trabalhador da casa há muito tempo e atualmente você está como presidente ou vice-presidente da casa, é isso? Sim, eu estou atualmente como presidente. Já estou na Espreb há mais de 20 anos. Comecei, comecei como todos começam lá, fazendo os trabalhos mais simples, fazendo revisão de livros, e aos poucos fui me adaptando aos trabalhos da casa e fui fazendo outros trabalhos também, até que hoje o pessoal achou por bem me dar essa responsabilidade maior, que é estar à frente da Espreb. E realmente deve ser um trabalho muito grande, uma responsabilidade muito grande. Com você, teve vários outros companheiros, no caso, até que fundaram a casa antes de você, e a casa já existe há quanto tempo mesmo? É, 66 anos. Ah, é uma menina, né? É, relativamente, a instituição é nova, né? Mas, assim, o trabalho começou, na verdade, com o nosso saudoso Luiz Antônio Mileco, o nosso Marcos Vinícius, que felizmente está ainda entre nós, e o Marechal Mário Travassos, naquela época lá atrás, a idealização do Marcos e do Luiz Antônio. Então, eles, na época, espíritas, eles estudavam no Instituto Benjamin Constant, eram alunos de lá, né? E eles, assim, não tinham material braile para poder estudar a doutrina, né? Então, eles lá, o Mileco com o Marcos, principalmente, idealizaram uma instituição que pudesse publicar os livros espíritas em braile para os cegos que quisessem, né? E aí, tudo começou, né? Foi aí que eles idealizaram e começaram a trabalhar para concretizar esse ideal. É, e realmente, esse grupo aí que você falou, como você também está à frente agora da Espleb, todos tiveram sempre ao lado, mulheres também fortes que auxiliaram vocês. Você está com a Tânia, né? Dona Tânia, que também lhe auxilia bastante. E eu queria até aproveitar o espaço, né? Para fazer uma breve homenagem ao, no caso, ao Marcos Vinícius, como você acabou de falar, né? Que está entre nós. No momento, eu não sei se ele está trabalhando aí com vocês, mas devido, né? Agora, a nossa querida amiga Dulce, né? Que é a esposa do Marcos, né? Que veio ao desencarne, mas também foi uma grande trabalhadora da casa, não é verdade? Ah, desde os primeiros tempos, né? A Dulce é uma das mais antigas lá na casa, né? Assim que o, assim, a Espleb começou funcionando lá na gremiação Francisco de Paula, eles tinham o material em braile lá para trabalhar, a Dulce já começou a costurar. Enfim, estava junto, né? Ao Marcos, ao Mileco, mas era uma trabalhadora das primeiras horas, vamos dizer assim. Com certeza. Do trabalho da Espleb. Hoje, ela já regressou, né? Ao plano espiritual, já deu a sua cota aqui entre nós e certamente, né? Deve estar muito feliz por ter podido auxiliar nesse trabalho. Com certeza. E é muito bom a gente ter oportunidade de conhecer essas pessoas, né? De boa vontade, né? E a gente, então, agora vai começar a falar. Eu quis comentar isso aí porque, como eu também conheci a Dona Dulce, sei que ela realmente sempre esteve, assim, muito ao lado de vocês trabalhando, né? Então, é importante que a gente lembre com carinho, né? Tantos outros, não é verdade? E aí, no caso, a gente quer agora saber um pouco mais sobre o trabalho realmente da Espleb. Você falou quando começou, né? Oi, Rinaldo. Eu quero fazer uma pergunta a você. Antes de você começar a entrar no jogo duro, uma pergunta mais aberta, mais livre. Uma curiosidade minha. Há alguma diferença de gênero, homem e mulher, quanto à recepção da cegueira como prova? Não. Não que se saiba, né? Sim. Não houve, nunca acho que houve alguma pesquisa, mas acho que, pelo que a gente conhece, não tem essa diferença. É individual mesmo. A dificuldade, principalmente para quem vem a perder a visão, principalmente depois de adulto, é a mesma, tanto para homem, para mulher, assim como a adaptação, né? Quem normalmente já nasce com a cegueira, ele já vai desde pequeno se adaptando, assim como a criança que enxerga, vai se adaptando. A criança cega também vai se adaptando, né? As coisas que ela pode fazer, ela vai aprendendo e tal. Agora, isso é indiferente, seja para homem ou seja para mulher. Muito obrigado. No caso, a gente vai falar sobre tudo o que acontece na Esplebi, mas eu gostaria que você começasse a falar justamente do que significa Sociedade Pro Livro Espírita em Braille. Como que é esse trabalho aí do Livro Espírita em Braille? Vamos lá. Bom, o nome já diz bem das finalidades da casa, né? Que é produzir livros espíritas em Braille, né? Se bem que a Esplebi não produz só livros espíritas em Braille, ela produz livros de outros gêneros também, livros culturais. A gente produz manuais para trabalhadores, né? E assim, qualquer coisa que o cego venha a necessitar, desde que ele nos solicite e esteja ao nosso alcance, a gente está sempre fazendo o possível, né? Para ajudar essa pessoa. Por exemplo, muitas pessoas fazem curso, né? Estão cursando alguma coisa, qualquer curso, né? E a dificuldade é ter, por exemplo, uma apostila em Braille para acompanhar o curso. Aí, geralmente, a gente nos solicita, a gente produz essa apostila em Braille. Ou qualquer outra coisa que o pessoal cego venha a necessitar. Tudo dentro das nossas possibilidades, né? Então, a casa tem a finalidade princípua é produzir livros escritos em Braille. Então, para isso, a gente precisava do material que produzisse esses livros em Braille. E aí, a Esprebi, ao longo do tempo, foi adquirindo matrizadoras. A matrizadora, o pessoal copiava, né? Porque atualmente a gente já não faz mais esse trabalho. Copiava o livro em tinta para os clichês de alumínio. De forma que a máquina produzia, que furava o clichê, né? Escrevia o livro em Braille em folhas de alumínio, esses clichês de alumínio. E aí, a gente depois pegava esses clichês e levava para uma impressora, né? Ela prensava o clichê contra o papel, já que o Braille é de alto relevo. E aí, ela perfurava o papel e já saía as folhas em Braille, nos papéis. Então, isso foi fundamental. A Esprebi foi adquirindo esse material aos poucos, além de outros, na época, né? Porque hoje em dia, praticamente, não se usa mais para produzir livros, assim, né? Máquinas de atilografia em Braille, que aí já era manualmente, né? Que as pessoas faziam manualmente. Botava a folha na datilografia, como era as máquinas de atilografia antigamente. E a gente tem lá o teclado que a gente vai digitando e já vai saindo em Braille. Mas isso, repito, foi nos primeiros tempos, né? E a partir de um certo tempo para cá, já com a tecnologia, a gente adquiriu impressoras computadorizadas. Ou seja, o livro vai sendo digitado no computador e do computador é enviado para essa impressora em Braille, né? E já sai totalmente em Braille. Mas, assim, após os livros serem feitos e corrigidos, revisados e tudo, eles vão para a costura. A maior parte dos nossos livros, ainda hoje, são os livros que foram feitos dessa forma, né? Nas matrizadoras lá. Mas, atualmente, daqui para frente, a gente já... Todos os nossos livros novos são feitos nessas impressoras Braille. E aí a gente tem, né? Todo o trabalho correlato a isso, né? Como eu citei o fato da costura do livro, né? Tem que furar, enfim, tem que fazer toda essa parte. Dobrar papel. Enfim, fazer todo o trabalho da Spleb, na verdade, ele é com relação ao nosso trabalho principal, que é de produção do livro em Braille. Certo? Eu não sei se eu atendi, assim, a sua pergunta, mas se você precisar de fazer alguma coisa específica, você pode perguntar. José, eu fiquei aqui curiosa quanto à questão desse trabalho, né? Dessa sequência de trabalho que você está expondo. E como é que isso é feito? Os trabalhadores que realizam essa tarefa, como é que eles fazem essa pesquisa? Todos eles são videntes? Como é que é essa situação? Porque eu nunca fui a Spleb. Eu ouço, conheço as pessoas, mas nunca fui até aí para ver como funciona. E eu tenho uma curiosidade muito grande, porque você falou que é tanta coisa que faz. Hoje, com a modernidade, tem a impressora, mas precisa de muita gente para trabalhar, não é isso? Então, como é que funciona? É, em primeiro lugar, assim, os trabalhadores da Spleb, temos tantos trabalhadores que enxergam, que a gente chama de vidente, né? Que o Bileco até brincava, chamava de videntinho. É. Porque o pessoal tinha e ainda tem a mania de chamar a pessoa cega de ceguinho. Então, o Bileco, que era muito gozador e muito espirituoso, ele chamava o pessoal vidente de videntinho, de brincadeira, para brincar com as pessoas. Mas, desde o início, a Spleb, dentro de seus trabalhadores, ela tem tanto cegos quanto videntes, porque tem trabalho para todos, né? Então, assim, ainda hoje, a parte que mais solicita pessoas no trabalho é a parte da costura dos livros, é a encadernação do livro, né? Porque tem várias etapas ali, né? Desde dobrar o papel para fazer a carcela, para furar, para costurar, para colar. É a parte que mais tem pessoas envolvidas. A parte da impressora computadorizada propriamente dita, não tem. São poucas pessoas, porque tudo é mecanizado, vamos dizer assim, né? É eletrônico. Então, basicamente, precisa de uma pessoa, precisa de um digitador, né? Depois, a pessoa que mexe, que envia o livro já digitado, né? Para a impressora. E ali, a impressora só vai imprimindo, né? Faz esse trabalho. Anteriormente, no trabalho anterior que eu citei, que era da matrizadora, aí era uma pessoa para cada livro que fazia. Nós tínhamos três matrizadoras. E era um trabalho muito demorado. Só para vocês terem uma ideia, sei lá, o livro dos espíritos... Eu vou chutar aqui, porque quando eu cheguei às plebias, já existia o livro lá. Mas, assim, o livro dos espíritos, que vocês sabem o tamanho normal, né? Mas, em braile, o nosso livro dos espíritos é feito em seis volumes enormes. Não dá nem para dimensionar o tamanho. Cada volume é muito maior. Porque o braile, assim, ele é padronizado. O tamanho das letras em braile é padronizado. Não é nem maior nem menor. É sempre do mesmo tamanho. Porque o braile é uma matriz três por dois, né? Três linhas e duas colunas. Feito numa... Que a gente chama de cela braile. E ali, aquele tamanho é padrão, padronizado. De forma que todas as letras, elas têm todas o mesmo tamanho. Ocupa sempre o mesmo espaço. E é bem maior do que o espaço de uma letra comum, né? Assim como a letra comum pode ser maior, menor e tal, no braile não. Ela tem sempre o mesmo tamanho. Então, assim, os livros são grandes, né? Pesados, porque a folha é braile. Ela é mais grossa do que a folha comum. Para poder sair os pontos e relevo e se manter, o papel tem que ser forte. Tem que ser mais grosso para que aquilo continue. Se não, assim, se o papel fosse uma textura menor, mais macio, sei lá. Eu não sei especificar bem. Com o tempo que a gente fosse lendo, o braile iria se apagando. Porque ele iria se baixando. Então, para que ele se mantenha firme, o braile, é preciso que o papel sustente isso. Tenha uma consistência mais forte, vamos dizer assim. Então, o livro braile, ele ocupa um espaço muito grande, tá? E é normalmente pesado para se levar. Temos também essa dificuldade. Então, assim, dependendo do setor, tem mais ou menos pessoas. Isso, assim, com o tempo varia. Tem época que chegam mais pessoas. Aí a gente tem bastante gente para trabalhar. Tem época que recua. As pessoas são mais idosas lá na Esprebe. A maioria dos nossos trabalhadores já são pessoas idosas. Então, sabe como é que é, né? Tem época que as pessoas faltam, estão doentes, enfim. E, graças a Deus, a espiritualidade nos mantém lá. Porque quando a gente começa a recuar, alguns trabalhadores já não vêm por doença ou por qualquer outra questão. Geralmente aparece alguém, pessoas novas, querendo ajudar. Então, a espiritualidade sustenta o nosso trabalho. É verdade. Tudo aquilo que a gente faz de boa vontade, eles estão aqui sempre para nos auxiliar, né? Pois. Então, você disse, então, que tem esse trabalho todo, são voluntários. Então, a gente precisa sempre de ter voluntários. Então, o cargo está aberto, né? Já pode fazer a seleção? Todos aprovados? Está aberto, né? Estamos, aliás, sempre abertos. Não só para receber as pessoas trabalhadoras, né? Que vêm nos ajudar. Como também na parte doutrinária, estamos abertos para receber as pessoas que queiram estudar a doutrina lá nas plebes. É, porque na realidade vocês fazem um trabalho que é gratuito, mas que precisa de muito material. E, claro, os voluntários também é tudo gratuito, porque é voluntário. Mas o material, ele precisa de dinheirinho para comprar. Então, assim, quem gostaria de poder auxiliar vocês, né? De alguma forma? Como pode fazer? Bom, ou vai até a Esplebe, né? Que é na rua Tomás Coelho, 51 de Lisabel. A Tomás Coelho é uma rua que fica entre a Pereira Nunes e a Gonzaga Bastos. Ela vai até a Barão de Mesquita, ali na PE, ali no Exército, ali, né? E a pessoa vai até a Esplebe. Tem sempre alguém lá para explicar, para nortear, enfim, para conversar. Ou pode ligar para a gente, né? Pelo telefone 2288-9844, que também temos lá pessoas para atender. E conversar, enfim, né? Ela pode fazer uma visita sem compromisso nenhum. Até para ver, né? Como é que é feito o trabalho. Para ver se ela gosta, né? Do trabalho para fazer. Enfim, estamos sempre abertos, né? De segunda a sexta-feira, de nove às dezessete horas. E sábados, de nove às doze horas. Então, todos são bem-vindos. É só chegar para a gente conversar, tomar um cafezinho. E a pessoa ser esclarecida, né? Porque muitas pessoas não têm a menor noção, né? De como é que é esse trabalho. O que é braile. Até da pessoa cega, né? Como é lidar com a pessoa cega. E tudo isso se aprende lá na Esplebe. Vocês têm algum site? Sim, nós temos um site que é www.splebe.com.br. E, B, de bola, né? Esplebe Sociedade Pro Livro Espírita em Braile. Então, www.splebe.org.br. Lá temos todas as informações, né? Para fazer pedido. Quem quiser fazer pedido de obra, pode solicitar lá pelo site. Informações mesmo, todas sobre a Esplebe. Enfim, todos os nossos serviços estão lá explicados lá no nosso site. Quando é que a Esplebe faz aniversário mesmo? A Esplebe faz aniversário nesse mês agora, dia 30 de junho, né? Dia 30. Que, na verdade, é o dia do aniversário do Mileco, né? Que o Mileco fazia aniversário de encarnado nessa data. Então, é dia 30 de junho. E, se você me permite, já que nós estamos falando do aniversário da Esplebe, que é neste mês, né? Todos os anos, a gente comemora o aniversário da Esplebe lá no grupo Regeneração, né? Que nos cede o salão para a gente fazer essa festa. Este ano, nós não vamos fazer lá devido ao desencarno da Dulce, né? Porque, inevitavelmente, a Dulce, a pessoa que era, que é ainda, está nas nossas lembranças. E as pessoas, inevitavelmente, como pessoas humanas, que ainda somos, ficaram tristes e tal. Como foi muito recente, ainda não há aquele clima para fazer aquela festa que a gente sempre faz. Uma festa com muita alegria, com música, né? E para a casa também, recolher, né? Algum dinheiro. Tudo isso é importante. José, olha só. Nós vamos, sim, continuar falando, porque agora teremos que entrar no nosso pequeno intervalo. Mas, depois você vai complementar tudo isso, tá bom? Nós vamos, então, a um pequeno intervalo e voltaremos já, já. Pois não. Programa Uma Bandeira para o Futuro Programa Uma Bandeira para o Futuro Do Projeto Cultural Geraldo de Aquino Com as notícias e acontecimentos do Movimento Espírita Apresentação Newton Leal Este programa vai ao ar todas as sextas-feiras, às 4 horas da tarde E reprisado, às quintas-feiras, à meia-noite E aos domingos, às 23 horas Envie suas sugestões por e-mail Uma Bandeira para o Futuro Arroba Rádio Rio de Janeiro .am.br Estamos de volta para darmos prosseguimento ao nosso programa Entrevistando José Walter Figueiredo Presidente da Espleb Sociedade Pro Livre Espírita em Braile E ele vai continuar nos falando sobre esses trabalhos maravilhosos que são realizados na casa, né? Então, José, vamos falar, então, complementando o que você falou na primeira parte do programa Vamos lá É, eu queria complementar, então, né? Nós estamos falando que todos os anos a gente faz a nossa festa de comemoração do aniversário da casa Lá no Regeneração Mas esse ano, né? Devido ao recente desencarnidade da Dulce, né? A esposa do Marcos A gente vai realizar uma comemoração mais intimista, né? Lá na própria sede da Espleb Que é, você não conhece, mas é uma casa pequena, né? Não temos um espaço grande E mais com as pessoas, né? Os trabalhadores da casa Em épocas passadas, a gente abria pro público, né? Convidava, vendia convite e tal Mas este ano, então, a gente vai se restringir a cantar os parabéns pra casa, né? Comer um bolinho ali Coisas entre nós, mesmo, entre os trabalhadores da casa Então, assim, por causa dessa questão Ok, isso E a gente acaba lembrando Lembrando, né? A comemoração que é importante E também, não deixa de estar lembrando da nossa irmã Dulce, né? Ah, com certeza Aliás, inclusive a Espleb vai realizar, né? Uma prece pra Dulce Isso No próximo sábado, dia 15 Porque a família, né? A Dulce pediu essa prece Então, vai ser realizada lá na casa a prece pra Dulce Isso, muito bom E nós sabemos que o trabalho do livro Também existe o audiolivro, não é isso? Que vocês também realizam? Ah, sim Exatamente Além de publicar os livros Espíritas em Braille A gente tem o audiolivro, que era chamado de livro falado, né? São pessoas, né? Que se dispõem a ler os livros gravando, né? A sua voz lá nos CDs Então, nós temos várias obras Nós temos uma audioteca lá na Esprez Além de ter a biblioteca de livros Braille Nós temos uma audioteca Que são os livros gravados, né? Pelos leedores, né? Disponíveis aos nossos leitores No caso Então, assim Tem pessoas Principalmente as pessoas que já ficam cegas Mais adultas Embora elas façam curso de reabilitação Faz curso de Braille Elas não têm a mesma facilidade de leitura Como, por exemplo, uma pessoa Que já nasceu cega Ou que aprendeu Braille desde pequeno Desde criança Porque, assim O aprendizado do Braille Você desenvolve o tato, tá? Porque a gente lê o Braille com os dedos Com a ponta dos dedos Então, assim Ali na papila Ali do dedo Vai desenvolvendo o tato De forma que a gente passa o dedo Sobre a linha Que tem as letras A gente vai lendo normalmente Correndo Praticamente A velocidade de leitura De uma pessoa que leia bem Que tem o tato bem desenvolvido Não chega a ser igual A de uma pessoa que enxerga Mas é perto, entendeu? Não fica tanto a desejar Agora, isso depende de cada um também Tem pessoas que têm mais facilidade, né? Outras têm menos Mas, de qualquer maneira Uma pessoa que ficou cega Mais adulta Ela desenvolve esse tato Para a leitura Mas nunca vai ser igual A de uma pessoa Que começou com criança Isso aí é normal A gente entende bem, né? Então, para essas pessoas Principalmente Nós temos os livros Em áudio Em que a pessoa leva o CD Os livros são todos gravados em CD As pessoas levam o livro para casa E podem ouvir o livro à vontade Então, funciona muito bem Já há muito tempo A nossa audioteca lá Com a nossa querida Solange José, uma coisa que eu acho importante É saber como funciona Essa questão É da gente chegar e ir na casa E pegar esse livro É questão de empréstimo A gente tem um prazo para devolver Ou a gente leva para casa E fica com ele Como funciona isso? É, tem as duas formas Vamos dizer assim Nós temos lá na Esprebium Uma biblioteca braile Chamada Casimiro Cunha Essa é a biblioteca circulante Que as pessoas pedem o livro emprestado Levam para casa E devolvem Como qualquer outra biblioteca Mas nós também temos os livros Que são doados Em que a pessoa escreve Porque a gente atende O nosso público É de todo o país E do exterior também Vários países do exterior Nos procuram Procuram os nossos livros Então, geralmente Eles escrevem Enviam e-mail E tal Até telefonam E aí solicitando a obra A gente envia a obra para a pessoa Mas aí a gente está doando São livros doados mesmo Aí a gente envia E o livro é da pessoa Ela fica com ela Ela não precisa devolver Entendeu? Ah, sei E como é que vocês fazem Para repor esse material? É necessário que haja Uma confraternização Um evento Para que faça Essa Esse pedido Essa doação Do material Ou de dinheiro Para comprar o material Como é que funciona? Não, assim Todo o nosso trabalho Os livros Que a gente produz São todos Gratuitos Aliás O Luiz Antônio Fez questão disso Quando eles Idealizaram O Luiz Antônio E o Marcos Era que Todo o nosso material Seria gratuito Para todos os cegos Agora, claro Isso implica Numa despesa Isso Porque como tudo é gratuito A gente não recebe nada Por conta disso Então, para a gente Manter os recursos Para a gente continuar Produzindo o livro Então temos Assim Os nossos A maioria dos nossos Trabalhadores São também associados Da casa É dessa fonte Que vem os nossos Recursos principais Pagamento das mensalidades Dos trabalhadores Da casa Que são associados Na verdade E aí Para complementar Porque só isso Não daria A gente faz bazares Por exemplo Está vendo agora Neste momento Que estou falando Aqui com vocês Um bazar Lá na Na rua das Laranjeiras Que todo ano A gente Felizmente Consegue realizar Lá Então neste momento Está sendo realizado O nosso bazar Lá As coisas Tipo assim Como a gente fazia No aniversário Da casa Que a gente Vendia convites Tudo que a gente Puder fazer Para conseguir Algum recurso A gente faz Para que a gente Tenha condições De manter Esse trabalho Porque infelizmente O material nosso Que é um material Especial É muito caro O papel Braile É muito caro E está subindo Cada vez mais E a gente Não tem Por parte Dos órgãos Governamentais Nenhuma cobertura É uma coisa Que é incrível Mas O nosso papel Poderia Ser subsidiado Porque é para a educação Das pessoas E não é Infelizmente A gente Arca com todas As despesas Só mesmo Deus É um trabalho Divino Para manter Esse trabalho Ainda conforme Nós fazemos É porque já são 73 anos Não é isso? É Meia Então Mas é muito tempo É muito tempo Realizando Essa tarefa E é só Mesmo Deus Permitindo Que esse Recurso Esteja sempre Acontecendo Para vocês Poderem manter Esse trabalho Porque a gente Vê por exemplo Crianças Na escola O material Escolar Também Para eles É necessário Então a gente Percebe Que é difícil Porque é caro É um material Que não Além de não ser barato Ele não é qualquer um Que pode fazer E a gente Fica pensando Sempre nisso Como é que eles Conseguem Esse trabalho Gratuito Um trabalho Importantíssimo Que você estava Me falando Que além das obras De Kardec Ainda Tem as obras De André Luiz E outras obras De Emmanuel E vários outros Vários outros Títulos Nós temos Assim Os Os livros Que a gente Produz A gente tem lá Na Esprebe Uma comissão Chamada Comissão Bibliográfica Que é ela Que decide Os livros Que serão Impressos Entendeu Que serão Feitos Novos livros Que vão ser feitos Então essa Comissão Bibliográfica Ao longo do tempo Que ela se reúne E coloca Para todo ano A gente faz Um plano editorial Dos livros Novos Que serão Impressos E a gente vê Também pelo pedido Das pessoas Que solicitam As obras Normalmente as pessoas Solicitam obras Que já são oferecidas Mas algumas pessoas Pedem Algumas coisas Que nós ainda Não temos Então a gente Percebe O que as pessoas Estão querendo ler Aí a gente Tenta incluir Mas assim É como você falou É uma dificuldade Constante Só mesmo O plano divino Para manter Ainda mais Nessa época Que nós estamos Uma época Praticamente De recessão Econômica Muitas dificuldades E a gente vê Entidades Instituições Fechando Na iniciativa Privada Contra o comércio Principalmente A gente vê muito Tudo fechando A dificuldade Enfim Econômica Que está o país E a gente Continua lá Só Deus sabe Como Realizando O nosso trabalho Por isso que eu digo É uma obra divina E vocês também Estão divulgando A semana do livro Não é? A semana do livro Espírita em Bralho Não é isso? Isso Como vai ser? Na semana do aniversário Da Spleb Foi instituída A semana do livro Espírita em Bralho Que é assim A gente vai Aos centros espíritas Divulgar O trabalho Da Spleb Entendeu? Isso Foi Eu nem me lembro Quando é que começou Esse trabalho Mas quando eu fui Para a Spleb Isso já existia Eu acho que Desde o início Quando eles conceberam A Spleb Acho que eles Imaginaram também Esse trabalho E Hoje em dia A gente A gente tem poucos Centros que a gente vai Basicamente É a gremiação Francisco de Paula Que foi lá Que foi lá que a Spleb Nasceu Então Terça-feira Acho que dia 25 A gente vai lá E o Jefa Grupo Espírita Fraternidade Francisco de Assis Que também A gente vai Todo ano Pela amizade Do Newton Com a nossa casa E com o Marcos Em particular A gente sempre vai Ao Jefa Fazer esse trabalho Lá É um trabalho Importante Porque Conforme o José Carlos Leal falou No início O trabalho Da Spleb Ainda é um trabalho Desconhecido Porque a Spleb Basicamente Ela se tornou Mais conhecida Por causa Do prestígio Do Luiz Antônio Quem o conheceu Sabe quanto ele era Uma pessoa solicitada Para fazer palestras Era muito requisitado E aí Por ele Ser da Spleb Acabou que a Spleb Foi também Sendo conhecida Mas basicamente Por causa Do prestígio dele O nosso trabalho Em si Ainda é um trabalho Praticamente anônimo As casas espíritas Poucas conhecem O nosso trabalho Então é importante Para a nossa casa Que a gente divulgue O nosso trabalho Que o meio espírita Conheça O trabalho Que a Spleb Faz Muito bem E você falou Também Que tem Vocês também realizam Palestras públicas Lá, não é? Ah, sim Além dessa parte Da gráfica Vamos dizer assim Que é realizada Durante o dia Tudo com relação Ao livro À noite A gente tem A parte doutrinária Cuja diretora É a Ana Cristina E que faz Tem todas as tarefas Vamos dizer assim Da parte doutrinária Tem palestras Tem estudos Grupos mediúnicos E as pessoas Que quiserem chegar Até as prédios Pelo lado doutrinário A nossa palestra Pública É terça-feira Sempre às terças Às 19h30 E os outros grupos De estudo E a pessoa Se chegando lá Vai conhecendo Os trabalhos Da casa E vai sendo Alocada Vamos dizer assim Nos grupos À medida que ela Queira Que ela sinta Que pode entrar Para esses grupos Então o trabalho Doutrinário Aliás é o trabalho De sustentação Da casa A parte Da sustentação Espiritual Que o Miléco É quando No início Isso já nasceu Junto Tanto o trabalho Material Vamos dizer assim Quanto o trabalho Espiritual É o que o Miléco Dizia É o trabalho De sustentação Espiritual Da nossa casa José Pois não Mas uma pergunta A associação Íntima Que a Esprebe Tem com o Espiritismo Tem causado Problemas Para vocês Em termos de divulgação De auxílio De ajuda Ou não Problema Eu não sei Se o senhor entende A nossa divulgação Não É o seguinte É sabido Que a Esprebe É um órgão Espírita As pessoas Que a fundaram Eram espíritas Que estão hoje lá Também são espíritas Sim Então o vínculo A minha pergunta É se esse vínculo Ele tem causado Alguma dificuldade Na aquisição De recursos Por exemplo Ah tá É Assim Em uma época Eu me lembro Bem assim Que a gente Tinha certa dificuldade Principalmente Quando a gente Solicitava alguma coisa Ao governo Entendeu Porque o nosso trabalho Só no próprio nome Da casa Já dizia Qual era o nosso Gênero De trabalho Então Então assim A gente Achava que A gente Não tinha Esse prestígio Vamos dizer assim Com o governo Devido ao nosso Trabalho Específico Porque o nosso trabalho Embora ele tenha Essa parte educacional Porque a gente Ensina o braile Ensina outras coisas Também lá na casa A gente A gente não é uma instituição Educacional No sentido Total da palavra A gente tem essa parte De cursos lá E tal Mas assim Quando a gente Solicitava as coisas Do governo A gente Dificilmente recebia Entendeu Mas isso Já tem tempo Ao longo do tempo A gente percebia isso Por causa Do 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 nosso Do nosso gênero De trabalho Vamos dizer assim Só por curiosidade Uma outra pergunta Você sabe Notícias Se existe No meio Do definido Visual Algum político Vereador Deputado Senador Ou não Pois é Seria um caminho É uma outra dificuldade Que a gente tinha Porque assim As pessoas Né Os políticos Enfim As pessoas Que podem ajudar Elas tem Um interesse Delas A dar uma ajuda Então por exemplo Um político Por exemplo Ele vai nos ajudar Se a gente Divulgar o trabalho dele Ou se a gente Se comprometer Vamos dizer assim Com a causa Política dele E isso Eu me lembro Bem Do que o Milé Era veemente Era radical Em relação a isso A gente não Permitia Se alguém Quisesse ajudar Teria que ajudar Por espontânea vontade Mas a gente Mas a gente Jamais Se comprometeu Com causas Políticas Né De alguém Então assim Quem quiser ajudar Será muito bem-vindo Que a gente precisa Tá precisando Mas a gente Evidente Espírito Espírito Ou não Eu perguntei Se você tem Notícia De algum Político Cego Que seja Que tenha Essa dificuldade Mas que Espírito ou não Mas que tenha Essa dificuldade Porque ele Estava mais sensível A ele Porque tem Também o problema Não é A atender Uma solicitação Do que a Aproximação Partidária Ideológica Não é isso É uma pergunta Você conhece Algum senador Algum deputado Algum vereador Ouviu falar Que também tem Essa dificuldade Não Assim Não tem Notícia Interessante Não Viu José Carlos Pelo menos lá Assim Nas plebe A gente Não Não tem Essa Notícia Certamente Assim Eu não sei Se você Certe Também O fato De ser cego Ou não Mas A cegueira Por esse aspecto Sempre traz As dificuldades Isso aí A gente sabe E nesse lado Também Mas pelo fato De ser espírita Não Não temos Assim Nesse sentido É porque Seria um Caminho Porque a outra Parte A pessoa A quem você Se dirige Tem uma Compreensão Do problema Não é uma questão Particularmente É uma questão Humana Quando as As plebe Trabalham Ela está Trabalhando Pela melhora De algum modo De uma fatia Da população Que não tenha A visão Então Esse pessoal Vota Esse pessoal Existe Paga imposto Então É justo Que Eles sejam Desprotegidos Inteiramente Ignorados Politicamente Inclusive É Essa é uma questão Vamos dizer assim Mais ampla Uma questão Social Vamos dizer assim Do nosso país Infelizmente E não é só Com relação São os cegos Com relação A gente Sabe A outra Parcela Da população Então Os cegos Passam Por isso Porque a cegueira É um dos Das questões Com maior preconceito Que desperta Maior preconceito Sem dúvida Nas pessoas Então Nós passamos Por essa questão Do preconceito Mas assim Eu acho que A gente também Não deve Claro A gente deve ficar atento Tentar lutar Contra isso Mas eu digo assim Não ficar Se abatendo Por causa Dessas questões A gente Entender A questão Como é que ela se dá Para que a gente Possa Superar As dificuldades Que todos tem Nesse mundo Aliás Devido Ao fim de ciclo Do planeta A gente sabe Então todos De alguma forma Está passando Por dificuldades Então E nós Não podemos ser Diferentes É verdade Zé Você falou Você falou Com relação A semana Do livro Espírita E você falou Em dois lugares Existem mais outros lugares Que vocês vão visitar Para falar Das plebe Não Atualmente Não São esses dois E graças a Deus Estamos aqui Pela oportunidade Que vocês Estão nos dando Mas a gente Pretende Vamos dizer assim Mudar isso A gente Vai tentar Conseguir mais espaços Em outras casas Espíritas Certo Deixa eu te falar aqui Queria que você voltasse Só para lembrar Ao pessoal Qual é o endereço O telefone de contato O site Porque a gente está No finalzinho do programa E é importante Que as pessoas Gravem bem Esses dados Pois não Bom O nosso endereço É Rua Tomás Coelho 51 Vila Isabel O nosso telefone De contato É 2288 9844 O nosso site Né É www.spleb.org.br O nosso e-mail De contato Para administração Para administração www.spleb.org.br E para escrever Para solicitar livros Por e-mail É www.atendimento.org.br www.spleb.org.br Olha A gente vai Agradecer muito O teu contato O teu esclarecimento Sobre o trabalho E queria agora Que você desse As suas pedidas Para os nossos ouvintes Pois não Olha Eu sou muito agradecido Aliás eu Em nome da Spleb A Spleb É que está Muito agradecida Por essa abertura Né Esse espaço Que vocês nos deram E a Spleb Está precisando mesmo Então assim A gente é muito grato A Rádio Rio de Janeiro Né Que ela sempre Nos atendeu Inclusive nós temos Né O nosso programa A Voz da Spleb Aí Todos os domingos Às 11h15 Um espaço Que a Rádio Rio de Janeiro É Sempre nos cedeu Então a gente É muito agradecido Em especial A este programa Um abraço A todos Estamos lá Nas Spleb Abertos Para quem nos procurar Ok Um grande abraço Então Muito obrigado Este programa Vai ao ar Todas as sextas-feiras Às 4h da tarde E reprisado Às quintas-feiras À meia-noite E aos domingos Às 23h Nosso programa É gravado Mas as suas observações Podem ser enviadas Para o e-mail Uma bandeira Para o futuro Arroba RadioRideJaneiro .am.br E também Nos acompanhar Pelo site www.radioridejaneiro.am.br E assim Assistir A todos os programas Da emissora Da fraternidade E acrescenta Emmanuel Paulo disse Deixando os rudimentos Da doutrina De Jesus Prossigamos Até a perfeição Abstendo-nos De repetir Muitos arrependimentos Porque então Não passaremos De autores De obras mortas Evitemos assim A posição do aluno Que estuda E jamais Se harmoniza Com a lição Recordando também Que se o arrependimento É útil De quando em quando O arrepender-se A toda hora É sinal de Teimosia E viciação Conclui Emmanuel Aprendiz do Evangelho Que não improvisa A alegria De auxiliares Semelhantes Permanece Muito longe Do verdadeiro Discipulado Porquanto O companheiro Fiel da Boa Nova Está informado De que Jesus Veio para servir E desvela-se Em benefício De todos Até o fim Da luta Se há mais Alegria Em dar Que em receber Há mais felicidade Em servir Que em ser servido Quem serve Prossegue Assim sendo Junte-se a nós E desfraude conosco Uma bandeira Para o futuro A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Uma bandeira Para o futuro Do projeto Cultural Geraldo de Aquino A Rádio Rio de Janeiro 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 A Rádio Rio de Janeiro